quatro acessórios que te deixam com cara de rico em 2023 Eita esses acessórios trazem poder um up em qualquer visual quer pegar essa lista de milhões por aqui mas que você não precisa necessariamente gastar milhões né para se ligar agora então nesse conteúdo mas antes deixa eu apresentar por aqui para quem não me conhece fala time tudo certo com vocês muito prazer eu sou o colorau fundador macho moda o consultor de estilo de vocês aqui no YouTube sem mais delongas sem mais apresentações vamos para o primeiro acessório para pagar de rico em 2023 que é o Apple Watch sim esse eu concordo é caro é caro mais basiquinho SE lá fica na casa dos 3 mil reais mais ou menos e o top das galáxias o Ultra pelo que eu vi no site da Apple tá na faixa de uns 9 10 mil mil Deus do céu então sim time andar com o Apple Watch no punho com certeza vai te deixar com cara de rico né mas calma que existem outros modelos que são bem próximos né ao Apple Watch questão de aparência realmente que são bem legais inclusive e podem fazer um excelente papel no visual usando junto de uma pulseira bacana uma pulseira alinhada também eles vão te trazer poder no look e é o que vale sempre observar por aqui time quando vocês forem usar smartwatch Apple Watch etc 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 a escolha das pulseiras porque geralmente realmente esses relógios por aqui né eles vêm com aquela pulseira de silicone tá ligado padrão de silicone que tem um DNA muito esportivo realmente então se você gosta de usar um smartwatch no dia a dia para os seus compromissos diários você acompanha sua rotina por aqui e gosta das notificações e realmente criou esse hábito no dia a dia é legal você ter opções de pulseiras em vários materiais para você ir trocando de acordo com o tipo de traje e a ocasião que você está indo ok então olho aberto time como eu falei por aqui na escolha do material da pulseira na escolha da pulseira de fato o seu smartwatch com o tipo de traje e a ocasião que você está indo outra coisa legal né em relação a capinha por aqui geralmente muita gente coloca né é capa para proteção aqui do smartwatch tá então é legal você também conversar a capa com a pulseira né para ficar tudo um pouco mais harmonioso como por exemplo eu estou usando no punho por aqui né eu coloquei uma capa no prateado e acompanha com uma pulseira de aço esteira de aço no prateado também ok então olho aberto na pulseira cuidado para em vez de cara de rico em vez de dar um up no seu visual você acabar desequilibrando o seu look com uma pulseira com uma escolha de pulseira errada ok segundo acessório masculino que vai te deixar com cara de rico em 2023 nós temos por aqui ó o bracelete minimalista sim as pulseiras masculinas como eu estou usando hoje por aqui quer dizer como eu sempre uso no meu dia a dia né ela já são febre ó faz tempo pelo menos pelo menos uma década a gente tem visto esse tipo de acessório bombar para o nosso visual mais de uns três anos para cá algo realmente tem ganhado mais valor mais destaque né no visual do homem que é o minimalismo acessórios minimalistas né vem ganhando bastante espaço e opções de braceletes mais sóbrios principalmente prateados ou dourados aço ou materiais até mais nobres conquistaram o gosto masculino muito apoiado também né na inspiração de marcas de luxo de grifes renomadas etc 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 viu acessórios bem neutros minimal com poucos detalhes ou aplicações vazadas deixam qualquer pessoa que estiver usando a cara da riqueza experimenta time experimenta investir um look básico com peças lisas peças realmente sóbrias no corpo e completar com acessórios nesse sentido para você ver essas peças tem o poder de mudar a sua produção literalmente da água para o vinho vocês já tem por aí alguma um bracelete minimalista alguma peça nesse sentido em comentem por aqui eu quero saber de vocês quero saber a opinião de vocês em relação a esse tipo de acessório também e ó para quem tiver procurando esse tipo de acessório não sabe onde encontrar a loja macha moda tem e tá esse último drop inclusive que saiu no mês passado nós lançamos várias opções de braceletes minimalistas tiver entre outros acessórios tá bom principalmente de corrente pulseira colar e tudo mais para conhecer agora os acessórios da loja macha moda e garantir os seus no precinho loja.machamoda.com.br passa por lá eu vou deixar o link aqui na descrição também para vocês aí você já conhece todos os nossos produtos que estão disponíveis vai sair coleção nova muito em breve fiquem ligadíssimos mas enfim visitem a loja macha moda que é sucesso todo mês a gente apresenta peças novas acessórios novos calças cargo camisetas oversized tem muita coisa street casual por lá ok show demais terceiro lugar por aqui terceiro acessório que vai te deixar com a cara da riqueza nós temos os anéis imponentes eu já falei diversas vezes aqui no canal no Instagram uma chamada em todos os lugares que o anel os anéis né eles têm um poder enorme da gente expressar a nossa personalidade através deles são peças que geralmente possuem pedrarias detalhes que são escupidas ganham né muito destaque no visual mesmo o anel mais sóbrio mais linear pode chamar muito a atenção então você investir em produções com anéis imponentes com esses acessórios marcando no visual com a certeza vai elevar o valor do seu look Claro se usados de maneira equilibrada também tá não só na quantidade de anéis né no equilíbrio nesse sentido mas também equilibrando com as outras peças que você escolher com os outros acessórios com a roupa né que você está vestindo etc 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 sabendo equilibrar você vai ficar com cara de milionário se vocês nunca experimentaram time vale a pena vale a pena você pode começar com um ou dois anéis mais de boa por ali ganhando confiança no dia a dia com a usabilidade desse tipo de acessório ir incluindo alguns detalhes a mais alguns anéis mais chamativos alguns anéis mais imponentes de presença e depois você volta e me conta por aqui no canal que eles tem ou não tem poder de transformar os seus dois beleza quarto lugar quarto acessório que tem a cara da riqueza que vai te deixar com cara de rico em 2023 nós temos os lenços masculinos eita e é outro nível né time homem que sabe usar um bom lenço no dia a dia é outro patamar estão ligados aqui a gente tem opções diversas para usar esse tipo de acessório Ok clássico lenço no bolso do paletó ou do blazer por exemplo que eu particularmente acho lindo a pegada bem ligada né universo mais formal você também pode usar o lenço no pescoço amarrado o lenço no pescoço solto o lenço por dentro da camisa o lenço no punho entre outras ideias variadas e diferentes você pode deixar a sua criatividade aflorar com o uso desse tipo de acessório eu particularmente confesso que eu não uso muito na minha rotina né só quando eu coloco blazer por exemplo aí eu gosto de sempre deixar um lenço no bolso por ali a destacar no visual inclui um detalhe a mais principalmente quando eu estou com o visual mais sóbrio mas neutro tem até algumas opções de Blazers né de algumas marcas como por exemplo Adoptos que é uma marca sensacional do Paraná e os Blazers dos caras eles já vem com um lenço embutido no bolso é sensacional e você pode sim usar o lenço por aqui deixar o lenço amostra ou não dobrar e deixá-lo escondido mas e vocês comentem por aqui quais os acessórios que eu citei no vídeo de hoje dessas quatro opções de acessórios com cara de rico em 2023 vocês mais gostam vocês mais usam vocês já estão usando na rotina comentem por aqui os comentários do macho moda estão sempre abertos para vocês descerem a letra lembrando para vocês conhecerem a loja macho moda loja.machomoda.com.br que vocês vão encontrar os acessórios da nossa linha de acessórios sim ficou redundante mas sim macho moda tem uma linha de acessórios muito legais inclusive tem braceletes tem correntes tem colares tem muita coisa por lá então bora para a loja macho moda além né das calças cargo camisetas oversized das jaquetas que a gente lançou nessa coleção de inverno enfim tem muita coisa bacana na loja macho moda inclusive está chegando coleção nova em time então não percam loja.machomoda.com.br aproveita para seguir no instagram também que é o arroba macho moda loja aqui em cima tem as redes sociais no macho moda então tem o instagram tem o tiktok e tem o pinterest para você pegar muita ideia e inspiração referência de estilo masculino aqui do lado outros dois vídeos sensacionais para vocês darem um play também e a gente se vê no próximo vídeo toda terça quarta quinta e domingo às 11 e 15 da dia da manhã aqui no canal te vejo conto contigo conto contigo é nóis time valeu e eu fui